Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia Nos dá hoje E perdoa as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos Aos nossos rebelores E não nos deixes cair em tentação Nas dívidas do mal Pois teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém 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 Amém